Ora muito bem, e já tenho ao meu lado a minha querida Rosa Basta. Olá minha querida Rosa, bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada. E antes de mais vamos obviamente, e queria dar aqui esta notícia porque é muito boa para os nossos espectadores. A última vez que esteve aqui a Rosa, nós tivemos no programa a Denise, a Denise tinha claustrofobia, como os nossos espectadores bem devem recordar-se. Ela precisava de fazer um exame médico com urgência, um ataque, um ataque ou uma ressonância magnética, uma ressonância magnética. E não conseguia fazer, porquê? Porque por causa da claustrofobia ela não conseguia estar dentro daquela cápsula onde se faz normalmente os exames. O Hospital Lusíadas, muito, muito prontamente, foram realmente extraordinários connosco, aceitaram que fizéssemos primeiro o teste para ver como é que era a sua adaptação, ofereceram os próprios exames que a Denise precisava de fazer, ou seja, neste caso a ressonância, e deixem-me dar-vos esta boa notícia, que ela já fez a ressonância magnética, teve hora e meia dentro daquela cápsula que a assustava tanto, os resultados já chegaram e graças a Deus não se passa nada de grave com a saúde da Denise e, portanto, é mais uma coisa que ficou aqui descartada. Muito obrigada ao Hospital Lusíadas porque foram realmente extraordinários com ela, connosco também e, enfim, mais um caso que não dá para nós. Está arrumado. Muito bom. É uma alegria, não é fácil? É uma alegria, é uma alegria. Eu fico muito contente, estava com medo que o diagnóstico fosse alguma coisa... Eu também estava muito preocupada. Eu também, mas pronto. Não tem nada. Já passou. É ansiedades. Exatamente. Isso trato eu, já tratei, está bem. E já ficou despachado. Bem, vamos então, se calhar, conhecer o caso de hoje, pode ser? Vamos sim. O caso de hoje também é muito interessante. São todos. Temos a Patrícia, não é? A Patrícia Candoso. Atriz, que nós conhecemos, cantora. Cantora fantástica. E que realmente ela apresentou-se com a fobia de balões. Aparentemente as pessoas dizem, mas uma fobia é assim tão importante para ser tratada e para estar a ser levada assim. É muito importante porque pode impedir a vida do seu dia-a-dia. Pode impedir a vida razoável e normal pelo medo de um balão. Imagina que uma criança leva um balão, vai ao shopping, dá um balão. É o medo irracional de perder o controle com aquele receio do que o balão arrebentar e o facto de perder o controle quando é que o balão vai arrebentar. E aqui é o que aconteceu isso. A Patrícia tinha exatamente esse medo e que viveu algumas situações bastante complicadas. Vamos então ouvir o testemunho da Patrícia. Sério, estou toda a suar. Ai, querido. Ai, bom, sério. Que horror. Desde sempre nunca gostei de balões. Acho que à medida que fui tendo consciência desse meu medo, ele foi se tornando cada vez maior. E houve uma fase, já há alguns anos atrás, que era de facto mesmo assustadora. Eu não conseguia sequer contacto visual com os balões. A ansiedade era muito, muito, muito grande. E até tive alguns episódios em que até chorava compulsivamente quando eles rebentavam. Quando isto tudo se descontrola, é quando há balões e crianças no mesmo espaço. Aí é que eu já não consigo controlar o meu medo. Às vezes arranjava desculpas para não ir às festas de anos, só para não dizer que era por causa dos balões. E também me aconteceu a nível profissional. A primeira vez que eu fiz, fiz uma peça de teatro no dia da criança. Quando eu chego à cena para representar e vejo uma plateia de crianças cheias de balões por todo lado, eu comecei a ficar num pânico. E de volta e meia os balões rebentavam e as lágrimas escorriam. Aquilo foi um exercício, foi um desgaste emocional e físico que não te passa por cabeça. Foi mesmo muito complicado. Agora, desde há uns anos para cá, tenho tentado confrontar esse medo. O facto de ter uma filha agora, com 5 meses, praticamente 5 meses, é que me fez aceitar este desafio mesmo. Porque acho que não devo passar para a minha filha os meus medos. Sou um bocadinho cética à hipnose ou hipnoterapia, nem sei dizer bem a palavra. Mas lá está, eu quero acreditar que vai resultar. E se calhar por ser um bocadinho mais racional é que sou um bocadinho cética a estes conceitos um bocado alternativos. Estou com fé e estou de mente aberta e de espírito aberto para que isto resulte. Aliás, porque lá está, tenho um objetivo da festa de anos de um ano da minha filha, estar recheada de balões. Ora, aí está realmente uma coisa para já. O grito da Patrícia é uma coisa impressionante. Isto era mesmo um sofrimento para ela. E imagina, ela como atriz, às vezes faz peças de teatro, onde há crianças e há balões, ela nem nunca devia relaxar em pau. Não, nada. Ela ficava toda tensa, com certeza. E é incrível que isto era um medo de criança. E são mentes de criança que ficam gravados na memória e depois a atitude não é de uma adulta. Ela tem 30 e tal anos, portanto não é uma atitude de uma adulta. Racionalmente sabemos que o balão não tem problema em reventar. Mas o sentimento que está lá gravado, juntamente com a memória, do evento lá atrás, é incontrolável. E ela fazia mesmo a carinha de uma criança, tipo um chorado de criança. Quando esteve comigo, também quando lhe mostrei os balões, a Patrícia fez um chorar totalmente como se fosse uma menininha dos descontrolados. Ora, nós vamos ver como foi o primeiro tratamento. Então pronto, Patrícia. Patrícia, hoje vamos fazer aqui uma técnica, até porque hoje é a primeira consulta de tratamento. E simplesmente vamos fazer uma técnica para a levar para um estado mais tranquilo. Quem tem fobias, de alguma forma, tem ansiedade. Por isso, hoje vou ensiná-la a entrar no processo. Combinado? E depois vamos começar a trabalhar esta fobia. Para trabalhar, para tirar. Está bem? Pode ser? Ok. Então, para isso, para começar, eu vou lhe pedir que use uma boa imaginação. E depois, simplesmente fazer uma boa respiração, como está fazendo agora. Isso, a meu pedido, abre os olhos e fecha os olhos. E agora dobra, dobra o alajamento. E a cada expiração vai-se sentindo cada vez mais solta, num estado profundamente agradável. Então, agora o que eu lhe vou pedir é que imagine que está no alto de uma escada. Uma escada rolante com dez degraus. Vamos descer os degraus. Só que esses dez degraus vão aprofundá-la tanto, que você vai se sentir num estado tão tranquilo e de bem-estar, como há muito tempo não sentia. Então, agora, simplesmente eu vou pedir-lhe que imagine que aí vai aparecer um ecrã. Tipo um ecrã. Com um filme. Um filme de um lugar que você se sentiu, ou de uma história, ou de um momento da sua vida, onde você se sentiu muito segura. Vai gravar muito bem o que eu lhe vou dizer. De hoje em dia, daqui para a frente, sempre que estiver na presença, de algo que incomode, que deixa ansiosa, você simplesmente leva este dedo, ou este dedo, aqui, neste ponto, se estiver perante os balões, que o possam reventar. Você carrega neste ponto e você vai se sentir muito calma, muito tranquila, como há muito tempo não sentia. E na próxima sessão que estiver comigo, simplesmente eu irei colocar a minha mão, assim, na sua testa, dizendo-lhe, calma e tranquila. Calma e tranquila. E você irá viajar no tempo e no estado, no espaço. Ainda a origem, ainda a causa, onde tudo começou, para que se liberte de uma vez por todas disso. Um, dois, três. Sente-se muito bem, muito confortável. Sente-se maravilhosamente bem. Vamos espreguiçar. Uau! Está pesado. É normal. Eu fiz um relaxamento muito profundo. Sente-se bem? Ora, a Patrícia já aqui está. Olá, minha querida, boa tarde. Olá. Boa tarde. E eu queria começar por te perguntar se tu acreditavas, se tu eras uma mulher que acreditavas na hipnoterapia e nestas técnicas que a Rosa põe em prática. É sim, não acreditava muito. É um facto. Sempre respeitei a existência destas técnicas, digamos, alternativas, não é? Mas nunca achei que eu fosse hipnotizável, não é? Não sei se é assim que se diz. Tu achavas que não. Tu não entravas. Mas achava que não. Achava que não. Achava mesmo que vou-me começar a rir, não me vou concentrar, não, é impossível. Nunca achei que fosse acontecer. Contigo funcionava. Exatamente. Mas é curioso porque, Rosa, o método que tu utilizas, aliás, chamas terapia diamante, é um método único. A forma como tu complementas várias áreas é único. Não há outro terapeuta no país a aplicar esta... Não, não há mais ninguém. Mesmo pessoas que possam tirar alguma formação, nós, na nossa clínica, temos um protocolo que é único, só nas minhas clínicas. E é bom que se saiba isso, que não é só hipnoterapia, tem um conjunto de técnicas, onde a base é levar a pessoa através da hipnose, que é muito agradável, para um estado muito confortável, mas depois as técnicas que uso são só nossas e com a minha supervisão. Se não tiverem a minha supervisão, provavelmente não seria a mesma coisa. Provavelmente, não. Tenho a certeza que não seria a mesma coisa. Tenho a certeza que não seria. Agora, olhando para aquilo que tu vivias antes, muito provavelmente tu foste autolimitando na tua vida a vários níveis, porque o sítio onde tivesse balões era sítio de tensão. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E às vezes eu privava-me, lá está, como disse na VT, eu privava-me de certas coisas, como ir a uma festa de anos de um familiar ou de um filho de uma amiga, porque sabia que lá estariam balões e não tinha o direito de estar a pedir àquela criança para ser privada, de brincar com balões, para eu poder ir à festa de aniversário. E algumas situações, aconteceu essa no teatro, também aconteceu numa novela, eu ter que, em cena, estava a fazer a cena e estaria a encher balões para uma festa. E eu pedi encarecidamente não, por amor de Deus. Ponham-me a fazer qualquer coisa, mas não encher balões. Outra coisa, qualquer menos encher balões. E eles mudaram essa situação. Não era nada que fosse fundamental para a cena. E por acaso foram muito simpáticos e contornámos essa situação. Mas pronto, poderiam ter, poderiam ter havido muito mais situações a nível profissional. E isso, para mim, é algo que me incomoda e sempre me incomodou. Pronto, enquanto é no meu dia-a-dia, obviamente que é mau. Mas implicar com a minha profissão é muito pior. É muito pior mesmo. É muito pior, até porque eu há pouco dizia com a Rosa, se tivesses que fazer uma peça de teatro com crianças com balões presentes, tu nunca eras uma atriz descontraída no palco. Nunca, nunca. Porque vivias sempre em stress se rebentasse um balão. Aliás, eu fiz essa peça, é sempre em total stress. Eu estava em piloto automático, eu dizia o texto, porque aquilo já estava completamente em piloto automático na minha cabeça, e as lágrimas escorriam, e entrava isso aí, e pronto. Mas o não verbal nota-se, não é? A pessoa, quando não está tranquila, o nosso corpo comunica. Sim, totalmente. E, olha, o fato, isto que a Patrícia está a contar, isto é bastante interessante, porque muita gente lá em casa está-se a reconhecer também, e está a perceber que também... Não, aliás, já teve um feedback de pessoas que já disseram, eu também tenho a mesma fobia. Já recebi várias mensagens de pessoas a partilhar essa fobia comigo, que eu compreendo que às vezes nem... Eu às vezes evitava dizer às pessoas, porque primeiro é o ridículo, não é? Porque tu sabes que aquilo não é racional, ou seja, tu sabes racionalmente é que ele não faz isso. Claro, e agora mais ainda, não é? Mas é aquela situação do ridículo de ser medo de balões, mas o que é que o balão te vai fazer? Vai-te comer, vai-te morder, vai fazer o quê? É um bocadinho por aí. É bonito dizer isto. E depois outro aspecto era, assim que eu dizia, havia sempre uma pessoa ou outra, pronto, com aquele ar engraçadinho de olha o balão, e vou reventar. Isso era uma coisa. Era uma coisa que se pode fazer. Era assistente. E agora sim, vamos assistir ao tratamento da Patrícia. Vamos lá, Patrícia. Exatamente como no consultório, é simplesmente deixar-se levar pela minha voz, está bem? Eu vou-lhe pedir, naturalmente, que olhe para os meus olhos. Olhe, vem para mim. Isso, olhe, vem para mim. Isso. Calma e tranquila. Calma e tranquila. E quanto mais profundamente vai, mais mochada fica. Isso, calma e tranquila. Sempre atenta à minha voz, somente à minha voz. A minha voz é muito calma, é muito tranquila. mais calma e mais tranquila ficará daqui a pouco. Eu gostaria que agora se permitisse respirar fundo, como já está fazendo, deixando que o ar que está a respirar seja um ar muito protetor. Eu não sei se você sabe, mas o ar que respira a cada hora é calmante, é protetor. Ajuda o seu corpo a libertar todas as tensões acumuladas. Eu irei carregar num ponto, na sua mão, que você sabe, que já conhece. E assim que eu tocar nesse ponto, você vai aprofundar cem vezes mais. Cem vezes mais calma, cem vezes mais profundamente. E você vai descer ao nível, ao nível B da sua mente. Tu produz substâncias muito calmantes para todas as suas células. Isso mesmo. Para isso, eu vou contar de dez a um. Dez. Mais profundamente. Apenas se deixe sair. Pode escutar a música que colocamos para si. E tudo e qualquer ruído aqui à volta serve única e exclusivamente para acalmá-la cada vez mais. Isso. Dez. Nove. Oito. Profundo. Sete. Mais profundamente. Seis. Simplesmente deixando acontecer. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Cem vezes mais. Profundo. E todo o seu corpo vai relaxar profundamente. Tão profundamente que assim que eu pegar no seu braço, cem vezes mais. Isso. Deixe que a sua mente inconsciente faça isso para si. E neste momento todo o seu corpo funciona na perfeição. Todos os órgãos internos estão a funcionar na perfeição. E o seu relaxamento está a acontecer a cada expiração. Mais e mais profundamente. Assim que eu levantar o seu braço direito, o seu pensamento será único e exclusivamente. estou profundamente relaxada. E o meu corpo está produzindo no nível B todas as substâncias boas para eu estar muito bem, tranquila, serena. E agora sim, quero simplesmente que se deixe estar nesse estado. E eu vou perguntar à sua mente inconsciente, assim que estiver a receber todas essas substâncias por todo o seu corpo, por todos os seus órgãos, vai-me dar um sinal inconsciente através do dedo indicador. Isso. Assim que a mente inconsciente estiver a produzir todas essas substâncias, o dedo vai ficar leve, solto, levezinho. Isso. E já-me está a dar o sinal. E eu sei que esse sinal é da mente inconsciente. E uma sensação muito calmante já está tomando conta de si. Numa serenidade e bem-estar. Então agora vamos permitir que todas essas substâncias boas que foram produzidas no seu cérebro, ao melhor estar do seu corpo, se produzem agora por todo o seu organismo. E assim que estiver tão serena, tão calma, eu irei contar de um a três. E quando chegar a três, você saberá perfeitamente que você poderá olhar para os balões da maior facilidade do mundo, porque eles significam apenas algo divertido. que dá vontade de rir, ver os balões, poder brincar e você poderá brincar com a sua filha, poderá ver, ir a festas em todo o lado da sua profissão, qualquer cena, nas novelas ou outras situações profissionais, você poderá estar com os balões, porque eles simplesmente são balões para crianças brincarem e se divertirem e os grandes também gostam. São simplesmente aspectos da vida. Só isso. E você já compreendeu isso. Vou contar de um a três, quando chegar a três, você vai ver no ecrã os balões à sua volta e simplesmente você dar uma grande, grande, grande gargalhada assim que os vir, porque vai perceber que é brincadeira de criança. Os balões são para brincar, são apenas aspectos da vida. assim que eu contava de um a três, simplesmente fica gravado muito bem na sua mente. Um, dois, três, e agora sim vê um ecrã com essa imagem a acontecer. E isso, está a acontecer um filme. E você está lá, está divertido. E você sente-se muito à vontade e até se calhar se quiser pode furar um balão, porque afinal isso não passa de uma brincadeira, é brincadeira. Os balões fazem barulho, está tudo certo. Você já percebeu que isso nunca mais a pode afetar, nem hoje, nem nunca. Isso mesmo, grava, registra, executa, textualmente. E agora sim, a sua mente vai-me dar um sinal que já compreendeu a sugestão que eu lhe acabei de dar. E quando der o sinal com o dedo indicador saberei que tudo passará a ser normal. Isso mesmo, sua mente está preparada e saberá que a partir de hoje poderá estar ao pé dos balões, poderá brincar com a sua filha com os balões, qualquer cena profissional, nada poderá acontecer senão uma brincadeira e até uma grande cargalhada se for necessário. E se você quiser, gravou, registou. Quero novamente do sinal para eu ter a certeza que realmente já compreendeu. Isso, se compreendeu. Ótimo. A mente inconsciente compreendeu, todo o seu ser já compreendeu. Vou contar de um a três e quando chegar a três vai voltar o aqui agora. Muito calma, muito tranquila, como há muito tempo não sentia. Um, sentimento muito bom, muito calminho, voltando para o aqui agora muito sereno. Dois, sentindo-se bem, maravilhosamente bem, cresce. Isso, simplesmente agora deixando-se voltar. É tranquilo, não é? Sente-se bem? Ótimo. Já a Luciana concentra muito bem entrando. Que tal? Que tal? Ótima. Sentes-se bem? Olha só para este sorriso. Ela está com um accent porque eu não queria voltar. Ela já tem vapor comigo porque já fizemos sessões, portanto é muito fácil agora entrar num processo bom. Então vamos até ali, vou-vos pedir que venham comigo. Tirar a marquinha. Tirar a marquinha. Vamos lá. Anda, minha filha roda. Vamos lá. Deixa-me aqui tirar uma coisa que eu acho que pode fazer falta. Aliás, mais que uma. Vamos até aqui. Vamos até aqui. Ora bem, vamos lá ver. tenho aqui... Ora bem, eu olho para isto e isto... Estão imaginadas pelo outro dia. São, 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 são. Se soubesses com o que é que já arrebentei balões esta semana, até com garfos. Portanto, antigamente, pensar, estar num sítio cheio de balões era fora de questão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, se agora choverem balões, o que é que vai acontecer? Posso ter outra reação diferente, que é agora que comece-me a rir. Agora comece-me a rir. Comece-me a rir. Pronto. Bem, então é assim, venham daí os balões e vamos ver o que é que acontece. Ela ri, se não ri, estáis preparada? Eles vêm aí. Estão preparada de cima. Agora vem ele. Estou muito. Vamos furar um. Pronto. Vamos furar um. Agora, faz o que tu quiseres. Faz o que tu quiseres. Eu não sei, a força, a força que tem que se usar para furar os balões, ainda não estou muito bem habituada. É o que tu quiseres. É o que tu quiseres. Olha, o outro. Eu tenho que ir para aqui. Pronto. Isto vai ser, isto é uma limitação. Mas é mesmo. Eu até estou com vontade de chorar, mas é porque... É a alegria de poder ultrapassado. Não, eu percebo. Parabéns. As pessoas também acharam de alegria, não é? Mas era bom que as pessoas percebessem que tu choras de alívio, de alegria, de saber que estás liberta disto. Que podes lidar com isto numa festa com a tua filha, com outras crianças, de forma normal. Eu acho que a superação de alguma coisa que tivemos no meio durante muitos anos traz uma emoção muito forte, não é? Sem dúvida. E é uma coisa muito comum. Eu acho que muitas pessoas não têm noção do quanto é comum este medo dos balões. É verdade. E as pessoas têm, lá está, como estava a dizer há pouco, as pessoas têm receio de dizer, porque não é um, pronto, não é um medo racional, se há que os medos são racionais, mas, quero dizer, pronto, medo de cobras, medo de ratos, é uma coisa que... Estes são alvos de chacota, facilmente. Exatamente, exatamente. Mas calhar são os mais comuns são estes que não são racionais, não é, Rosa? É, sim, sem dúvida. Os medos são irracionais e irracionais. Desculpa, vou ratificar. São reais e irreais. Os reais são os medos normais. Se eu vou atravessar uma rua, tenho que me precaver, portanto, tenho que ter medo de ser atropelada. O que não é normal é eu não atravessar uma rua, pensar sempre que vou ser atropelada. Ter receio, um balão não é irracional completamente, porque nós sabemos que isto... Não faz mal nenhum. Para ela era impensada ter isto na mão dela e ter um balão. Ela agora... A emoção foi de tal ordem, de ultrapassar, porque ela ainda não tinha estado com tantos balões e a furar tantos. Ela já se atreveu, mas desta maneira, nunca. E agora aqui, ela pegou numa coisinha destas e furou bastantes. É uma emoção de ultrapassar. Eu consegui. Foi isso, Patrícia? Foi, sem dúvida. Eu consigo. Já tinha sentido, por exemplo, no domingo, como lhe disse hoje, porque fui visitar uma sala onde vou fazer um espetáculo agora no sábado, em Oeiras, e aquilo estava cheio de balões, porque é um salão de festas. E quando entrei, aquilo estava cheio de balões, a minha irmã ainda olhou assim para mim do lado, do género, pronto, ela não vai querer entrar. Eu entrei, estivemos lá uma hora ou duas a ver o espaço, como é que íamos fazer, em que lado é que íamos colocar o palco. E eu completamente tranquila. E hoje de manhã contei-se a Boutora Rosa e senti-me completamente aliviada. Fantástico, fantástico. Olha, eu fico muito feliz de ver o resultado. Entrego-te o meu pioneiro também, fazes com o que eu quiseres. Parabéns às duas. Parabéns, Rosa. Boa trabalho. Magnífico uma vez mais. Parabéns. Foi uma libertação muito, muito conquistada. Um grande aplauso para as duas. Obrigada.